A lista postada pelo Mr. Olimpia tem 21 atletas, porém como todos já sabemos o Flex Lewis, que é o James Lewis aqui na lista, não vai mais participar. Dessa forma, teremos o Mr. Olimpia 2020 contando com 20 nomes. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês quais desses nomes o Rafael Brandão pode vencer e em que colocação ele poderá ficar. Então vem comigo! LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO Levando em consideração tudo o que foi visto no Europa Pro, poderíamos considerar que o Lucas Osladio e o James Rollinshead seriam dois atletas que estariam à frente do Rafael Brandão no Mr. Olimpia. Porém, o James Rollinshead sim, eu vejo com grandes vantagens em relação ao Brandão, principalmente no que tange a volume. Porém, Lucas Osladio, eu acredito que seja perfeitamente possível o Rafael superá-lo. O motivo pelo qual eu acredito que o Rafael Brandão pode vencer o Lucas Osladio é o seguinte. Se você não acompanha meus vídeos, recentemente eu postei um vídeo onde eu mostrei os scorecards da competição do Europa Pro. No scorecard, o Rafael Brandão havia somado 8 pontos. Isso é um indicativo que dois árbitros deram a terceira colocação para ele somando 6 e um árbitro deu a segunda colocação somando 8. Um dos árbitros acreditava que o Rafael Brandão sim poderia ter ficado à frente do Lucas Osladio. Dessa forma, com o incremento de físico e chegando numa versão melhor, o Rafael Brandão tem chance sim de se firmar e ficar à frente do Lucas Osladio no Mr. Olimpia. Ficar à frente do Lucas Osladio no Mr. Olimpia já seria um grande feito. Isso porque o Lucas Osladio já chegou a pegar a 8ª colocação no Mr. Olimpia. Bem sabemos que todas as competições não são iguais e que os resultados nem sempre se repetem. Então existe a possibilidade de vencer o Lucas e existe a possibilidade de novamente o Rafael Brandão ser superado pelo Lucas Osladio. Ainda falando de Europa Pro, Regan Grimes é mais um nome que o Rafael Brandão pode superar no Mr. Olimpia. Assim como fez no Europa Pro, o Brandão superou o Regan Grimes. Esse feito tende a se repetir no Mr. Olimpia, o que já deixa dois atletas perfeitamente possíveis do Rafael Brandão vencê-lo. Outro nome que eu vejo como possível para o Rafael Brandão vencer é Antoine Vailan. Esse cara aí na tela para vocês foi o campeão do California State esse ano, conseguiu qualificação para o Mr. Olimpia e também enfrentará o Rafael Brandão na principal competição de fisiculturismo do mundo. Antoine Vailan é um cara que vinha numa ascensão enorme, se lesionou feio e voltou agora no California State vencendo esse show e se qualificando para o Mr. Olimpia. Ele é um dos atletas que eu considero possível para o Rafael Brandão vencer e subir degrau por degrau em busca da melhor classificação no Mr. Olimpia 2020. Antoine Vailan que conta com um físico muito bom, com pernas gigantescas e aparentemente ele é um pouco mais baixo que o Rafael Brandão. Tem uma linha agradável e é um físico que a galera gosta, além de ser um cara muito carismático e conhecido na internet. Rafael Brandão pode brigar lado a lado com esse cara. Dois defeitos dessas duas feras é não ter uma espessura de dorsal tão grande e é esse detalhe que pode fazer com que ele fique para trás num line-up que conta com grandes nomes do fisiculturismo mundial. Outro nome para ficarmos de olho que possivelmente o Rafael Brandão vai brigá-lo para vencer é o Lee Chong-Sul. Esse coreano aí na tela para você. Lee venceu o campeonato Monsterzinha em cima do Samson Dauda. Para quem não lembra, o Samson Dauda também participou do Europa Pro e ficou logo atrás do Rafael Brandão. Levando em consideração que o Samson Dauda foi vencido pelo Lee e também foi vencido pelo Rafael Brandão, existe aí talvez a possibilidade do Rafael Brandão fazer um bom confronto contra o Lee e possivelmente vir a vencê-lo. Dentro dessa lista ainda existem atletas que todo o público quer ver lado a lado aos cabeças do Mr. Olimpia, como é o caso do Akin Williams em uma boa condição, o caso do Juan Morel, o caso também do Hunter Labrada. Lembrando que o Akin Williams, o Rafael Brandão já veio a vencê-lo aqui no Arnold Classic Brasil, assim como brigou feio com o Juan Morel naquela oportunidade em que o Rafael Brandão contava com o físico um pouco abaixo do que ele apresenta hoje. O que vimos nesse vídeo é que já tem quatro nomes que o Rafael Brandão pode vencer. Dessa forma, o Rafael brigaria para pegar a colocação, até porque nas competições os árbitros dão da primeira à décima quinta colocação. Ademais, todo mundo é décimo sexto e a torcida é para que o Rafael Brandão consiga pelo menos uma décima quinta colocação nessa edição do Mr. Olimpia. Então é isso pessoal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido a intenção desse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado pela visualização e falou! Tchau, tchau!